Hoje nós iremos fazer algo diferente, eu tava pensando em combinar algumas habilidades específicas Por exemplo, o que aconteceria se eu juntasse a... Opa, calma aí que tem um garotão ali Opa, só fome E aí meu garotão, vai ler o empuladorzinho Ele vai pular pra dar a capinha Opa, tem um garotão ali Saiu de Tatsuya no desespero, voltou pra cá correndo com o rabinho entre as pernas E toma ali, a dela tá de sonha Já caiu de quatro Tá pedindo dedada, se o cliente quer a gente mete nele Já dá uma movimentada pra cá, como se é onde é que o amigo desse cara tá Mas eu tava pensando em fazer uma coisa assim um tanto diferenciada Eu tava jogando uma partida anteriormente E eu percebi que aqueles cartões de habilidades que tem espalhado pelo jogo A habilidade da A124, Extrema, Skyler, Tatsuya Podem ser bem úteis em algumas situações específicas E eu pensei o seguinte E se eu jogar de Camir e a gente conseguir aquele cartãozinho da habilidade da Extrema O que será que aconteceria? Então hoje a gente vai descobrir o que vai ser dessa junção de Camir e Extrema E, na real, eu só peguei minha combinação lá da Iris Tirei a Iris e coloquei o Camir, né? Porque como eu só queria habilidades do Camir Só vim aqui pra poder ativar isso Eu mantive as habilidades lá da Iris, só que sem Iris, né? Não sei se vocês entenderam Mas eu tô utilizando meu combo normal, só que sem Iris Coloquei o Camir no lugar dela Então agora o nosso primeiro objetivo é conseguir a habilidade da Extrema Ou qualquer outra pra gente poder tá combinando aqui Mas o nosso foco é conseguir a habilidade da Extrema Eu já tô com um combinho bom aqui, né? A Escarzona Graúda com P90 já tá suculenta, já tá delícia Já dá pra gente brincar e eliminar todo mundo Mas, galera, comenta aí, ó Alguma combinação de habilidade assim, inusitada, inesperada Pode inventar aí, ó Sei lá, usa a Extrema com Álvaro, Maja Eto Inventa uma combinação de habilidade aí Que eu vou tá pegando algum comentário desse Pra poder tá testando em vídeos Opa, tem gente revendo pra cá E pra gente ver se vai funcionar essa combinação de habilidade Então, comenta aí Não adianta você comentar quatro habilidades ativas, né? Porque não tem como fazer isso, né, garotão? É porque senão o Kids vai comentar Usa a Extrema com o Kami, o Onfra, a Loki e a Caceta junto Mano, a K é muito deliciosa, né? Esse cara tava meado Tinha gente pra cá que tava exatamente aquele ali, beleza? O cara tava correndo pra ruxar atrás desse maluco aqui, né? Porque eu não sei se vocês perceberam Mas, quando eu tava vindo pra cá Já vai tomando a sabugada Ave Maria Eu ia dar uma cantada aqui Vai, boneco O boneco dele é uma travada ali, vocês perceberam? Mas vamos se movimentar pra cá Então, voltando ao assunto Comenta aí alguma combinação de habilidade doida Pra mim poder tá pegando um comentário e fazer um vídeo sobre Pra gente testar se vai valer a pena utilizar ou não Essa combinação aloprada de habilidade aí que vocês vão criar Quanto mais doida, melhor Então vamos se movimentar pra cá Só precisa de um carro, mano Só precisa de um veículo Porque fica correndo igual um maluco Fazendo maratona aqui, né? Pra mim Opa, tem um carro ali, show de bola Precisa do veículo Vem, já tá pra cá E agora sim vai começar a nossa brincadeira Nosso loot já tá top E o legal dessa combinação aqui Eu até mostrei isso em outro vídeo Que foi específico Sobre uma combinação do Camille Mas, eu não sei se vocês perceberam aqui Eu, como eu falei Eu tô utilizando o combo da Iris Só que sem Iris, né? Botei o Camille no lugar dele Você pode ver aqui Que como eu tô de Camille Vou passar aqui pra comprar um token de caçada Que isso vai facilitar a nossa vida, né? Como eu tô de Camille Como o Camille, ele fica criando EP A habilidade do Iron Man E fica demorando A habilidade do Iron Man As ideias Nova parceria Free Fire com Marvel A habilidade do Cairos Ela, tipo, leva o dobro do tempo Pra poder acabar Por causa do Camille Então, ficou uma combinação, assim, perfeita Que eu não tinha nem montado Pra poder combinar, né? Só botei aqui Valeu, meu parceiro Tamo junto O Cairos comba perfeitamente com o Camille Então, a habilidade do Cairos Leva praticamente o dobro do tempo Pra poder acabar Olha o tempo que tá funcionando A habilidade do Cairos, mané Se eu tivesse sem Camille Eu tinha acabado há muito tempo Cara, eu não sei se vocês perceberam Mas, antigamente, tinha a habilidade da Xtreme Pra comprar na lojinha Mas a Garena simplesmente removeu, né? Colocou outras habilidades lá Não sei pra quê Só pra poder atrapalhar a criação do vídeo Mas, outra coisa também É que, praticamente, em toda partida Eu consigo encontrar Cartão de habilidade no último dos inimigos Ou pelo chão Dessa vez, não achei um, né? Tem alguém pra lá que eu vi Opa, ó Analógicozinho de cara Pênis Analógicozinho Eu vou dar capinha Eu vou quicar Pô, tô sendo desintegrador de caneco, mané Vocês já perceberam que a galera Eita, mané, tem um cara aqui Segura a emoção Toma a minha rajadela Show de bola Já peguei Calma aí Calma aí, doidão Toma aquela rajadela suculenta da boa Já entra pro carro aqui Vem avançando pra... Que isso, meu Deus do céu Peste Ô, cocôzão Vai se lascar, mané Que que é isso, meu Deus Como é que esse maluco me acertou Esse tiro mentiroso dentro do carro Vai, 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 vai Mano, tô cercado Tem quatro pessoas aqui Deixa eu movimentar pra cá Enquanto eu curo a minha vida Tem quatro pessoas aqui, galera Mas, voltando O que eu ia falar ainda agora Não sei se vocês perceberam Mas, a galera do Free Fire Não sabe mais jogar, né? Não, eles não sabem mais jogar Eles só sabem ficar de analógico Com o Carapini S80 na mão E tentando dar capa Você pode ver, mano Todas as partidas tá assim Todas as partidas estão assim Todos os inimigos da partida Ficam no analógico De Carapini S80 E ficam tentando dar capa Eu simplesmente Eu não sei o que tá acontecendo Com esse jogo, cara Tá uma coisa assim Inacreditável Mano, é todas as... Uau, o cara conseguiu rever o amigo E aí, infeliz Tudo bom? Voltou pro segundo round Mas Foi tacar o Zelly quicando Ele foi tacar o Zelly quicando Não deu certo Foi tentar tacar o Zelly pulando Também não deu certo E tomou Foi no caneco Terrimou Opa, o amiguinho tá ali E aí, garotão Tudo tranquilete? Fazer maria, mano Entra no carro o boneco Pelo amor de Deus, rapaz O boneco lagando Cara Mas é inacreditável, moleque É como se o jogo Ele soubesse Que eu preciso do item E por isso ele não me dá Eu não sei se acontece isso Muito com você Mas quando você entra Numa partida Querendo um item específico Você não encontra ele Em local nenhum Cara Praticamente Em todas as partidas Que eu jogo Eu encontro a habilidade extrema Literalmente Às vezes eu caio E a habilidade tá do meu lado Hoje só porque eu preciso dela Pra gravar o vídeo Não tá, né? Mas enfim Vamos rotacionar pra cá O que eu vou fazer? Cara, acho que eu vou comprar Mais um tokenzinho de Cassades Pra gente poder marcar Mais um alvo e ir atrás dele Que vai facilitar demais A nossa vida, né? A gente já vem pra cá Compra aquele token Oxi Compra aquele tokenzinho de Cassades Show Marquei o otário O otário marcado com sucesso E agora, mané É só ir pra cima dele Eu preciso trocar de carro, né? Esse aqui já tá no bagaço Ali, tá nas últimas Tá no fiapinho de vida Se der uma batida aqui Se alguém atirar Já era, mané Ainda mais com esses carros Derrapando e quicando Pulando Parecendo que tá possuído Tá ficando meio difícil Ó, teve gente que foi revivida Aqui na esquerda, hein, galera? Então não pode dar mole, não, mané Se os caras virem pra cá Eu tô lascado Meu alvo, ele tá... Pô, mano Eu já vi, já vi, já tá ali Dentro da garagem Tá dentro da garagem Tá dentro da garagem Eu desenho Eu desbloquei o outro é cinco Oxi Que isso, meu Deus Rapaziada Ô, meu Deus Esse jogo aqui Não, legal que o cara Ele tava correndo Atirando em mim, né? Eu não sei Eu não tô mais entendendo É nada nesse jogo, cara Eu não tô entendendo é nada O cara passa correndo por mim E simplesmente do nada Eu levo dano Tipo, o cara não tava nem Atirando em mim, mané Que parada é essa? O cara causou dano Só porque deu uma esfregada em mim O problema é que eu fiquei Sem carro agora, né? Deixa eu ver se tem habilidade aqui No futuro É Pô, peguei esse menino lançador aqui Senão vou torrar minhas moedas todas E não vai adiantar de nada Vamos se movimentar pra cá Cara, cada vez é uma coisa, mané É bug, é travamento É inimigo com vida infinita Galera, galera Só contar uma pequena historinha Que eu li nos comentários Outro dia, né? Tá ligado o bug do dano, né? Todo mundo conhece Não tem uma pessoa que não conheça isso Não sabe o que que é Que é basicamente Se é que ficar atirando em mim E não contar dano Adivinha o que Que um kids comentou Vou ativar isso daqui Beleza, não tem ninguém Que um kids comentou outro dia Quando eu tava falando sobre isso Do bug de não contar dano Olha Olha a história mirabolante Que o cara Que o cara falou Eu não sei de onde ele tirou isso Mas certeza foi algum influenciador Sem cérebro Que falou isso aí Porque o Ezra Ele não tem capacidade Pra criar um negócio dele Que era o seguinte Que esse negócio de bug do dano Isso não existe Isso aí É um sistema do jogo Que faz com que o inimigo Não leve dano Você consegue matar o inimigo Se você causar Uma quantidade de dano específico Cara De onde que esse maluco tirou isso Cara De onde esse maluco tirou isso Não E o pior Não é nem isso Tipo Se é um sistema do jogo Por que que só funciona com o inimigo A gente mete a arma Na cuica do inimigo O cara não morre Mas se o cara vier de ac-80 De carapina Dar um tiro na gente A gente morre Então o sistema só funciona Contra o inimigo Pra gente esse sistema Não funciona não Cara De onde esse maluco Tirou essa ideia idiota De que o jogo Ele tem um sistema Que impede que você Dê dano no inimigo Cara Não é possível É inacreditável Um negócio desse Não é bug não rapaziada Cês tão ligado agora Não é bug não Isso aí é do próprio jogo Da onde que a gente tira Essas ideias idiota Cara Na moral Certeza que foi algum influenciador Que falou isso Pra esses kids Estar falando um negócio desse Cara Vou pegar esse lançador aqui Porque eu não tenho carro não Eu não tô Opa Opa Tem gente revivendo ali na frente Show de bola Só chegar pra lá Porque a cara vai cantar Malandro Tamo com 12 aqui O Zola Tá ali Tá ali Não Só gelinho Só gelinho Vou avançar pra cá E pegar o Lehigh Graudizão ali Que vai ser o melhor posicionamento Pra gente poder tá trocando tiro Com essa galera E pelo jeito é ruchador A quantidade de gelo que tem Olha a quantidade de gelo Malandro Os ruchador Opa Passou um ali Já vou pegar o Lehigh Graudizão aqui Você vê que a galera não é muito esperta Não é muito inteligente Aí depois esse mesmo Sem cérebro imbecil Aqui borra botas Cagalhão Vem aqui no meu canal Dizer que eu tô matando o Butch Ele que é o Butch da partida Coisa burra Sem cérebro E depois vem falar Que eu tô matando o Butch É só esperar O primeiro caiu O segundo tá muito miado Valeu meu parceiro Tamo junto Daqui a dois minutos Esse cocôzão Tá aqui comentando Que eu tô matando o Butch Tá galera Faltam duas pessoas O problema é que eu não tenho veículo Então o que eu vou fazer Rapaziada Vou atacionar pra cá Por dois motivos Primeiro Passar naquele drop Pegar um mini lançador Pra gente ter mobilidade Segundo Vou utilizar esse lançador Que tem aqui na minha frente Pra poder se movimentar E ir lá pra frente Pra safe O melhor posicionamento dessa safe A gente pega aquela ponte Lá da frente Galera Melhor posicionamento de todos Disparado O problema O problema é que se tiver algum escondido Por aqui Eu tô lascado né Porque eu não tenho nada Pra se movimentar Então eu preciso desse lançador Aqui Urgente Tem um carro pra cá Mas nem adianta eu olhar Porque deve ser uma porcaria Eu não vou nem perder tempo com isso Senão eu vou só me irritar né Vou pegar esse lançador logo E a gente avança pra ali E cara Essas últimas pessoas Eles só podem estar aqui em volta Em algum local Opa Beleza Facilitou demais minha vida Agora sim moleque Agora eu gostei Cara a melhor coisa É quando alguém compra um token de caçada Porque isso ajuda demais Porque me poupa o trabalho todo De procurar o cara Tá ele tá lá em Clock Tower Pô tá longe pra cacete mané Eu achei que o cara ia tá ali nessa maquininha ali Tá em Clock Tower Beleza Não tem problema não Só aproveitar E pegar mais esse mini lançador pra cá Porque se o cara vier pra cá Ele Opa Tem um carro ali Show É isso Delícia Supimpa Nossa Supimpa é uma palavra assim Inacreditável né Palavra do tempo da tua vó Mané Supimpa Nós vamos avançando pra cá Porque a gente encontrou o carrinho aqui Supimpa Do bom E vamos rotacionar pra poder pegar o raigrod da ponte Porque a gente é mais esperto do que os outros caras Então a gente pegando o raigrodinho da ponte Vai ser fácil demais vencer Só preciso chegar na ponte O cara tá vindo pra cá Tá vindo ali na coisadinha Ele tá me vendo Vindo pra cá Deve tá dizendo que eu tô fugindo Cletinha lá Cletinha Mó peidão Tá fugindo Cletinha Vamos pra cima Cletinha Vamos pra cima Cletinha Hoje eu tô com a sense Eu comprei uma sense de 2,99 Vai se lascar mané E hoje vai ser só capa Cletinha Hoje vai ser só capa Menor É kids Vai ser só capa Menor Vai se lascar mané Eles tão pra cá Nessa direção O problema é que não reideniza Só vai reidenizar na hora que ele chegar Nessa quadra ali da frente Mané O problema Opa tá ali Chegou na quadra Um passou Meu boneco deu uma travada do nada O cara todo lagado ali O problema é que tem uma árvore aqui Eu não consigo ver Eu vou ter que chegar mais pra cá Mané Vou ter que dar uma avançada ali pra direita Porque essa árvore aqui tá prejudicando Eu não consigo ver nada Eu tenho 3 queimarroscasinho ali O toba dele vai pegar fogo E vai ser só alegria pra gente Mané Já vem com a primeira aqui O amigo Chama seu amiguinho O amigo já tá chegando Tomando a suculenta Tomando a raiz dela Nervosa E toma que toma E vá pro vá pro Ué Não entendi nada Cadê o maluco Tá atrás daquele gelo Beleza Tá atrás do gelo Eu pensei que ele tinha corrido pra trás da cerca Mas vem aqui com uma Já é só De começar a atirar no gelo aqui Pra poder dar dano nele Tomou ele 76 Quebrou o gelo Caiu tomando sequência de 5 Mentinha gostosa demais Então aproveita Dá uma olhada nesse próximo vídeo aí Que eu tenho certeza que você vai gostar de mais do conteúdo Vai se divertir bastante Quando tu pega as dicas Muito obrigado por assistir Eu tô esperando vocês amanhã no próximo vídeo Fui